Completou hoje sete anos da tragédia de Monte Tchota, um acontecimento que chocou o país. Oito soldados e trias civis foram assassinados. A tragédia de Monte Tchota, que vitimou onze pessoas, entre militares e cidadãos civis, incluindo estrangeiros, aconteceu há precisamente sete anos. Como homenagem, familiares depositaram flores no local do trágico acontecimento, em memória às vítimas. De recordar que oito soldados foram assassinados na madrugada do dia 25 de abril de 2016, na altura em que Anthony, o único suspeito, estava em serviço da sentinela no destacamento militar de Monte Tchota, no Conselho de São Domingos, no interior da Ilha de Santiago. Recorda-se que os corpos das vítimas só foram descobertos no dia seguinte, e Anthony foi detido pela polícia no dia 27, na cidade da praia. Um crime que chocou a todos, principalmente os familiares, uma tragédia que jamais será esquecida. Porque é que é possível, Monte Tchota é um lugar especial para Cabo Verde, por uma hora e 24 horas, Monte, ninguém quer a conta. Portanto, o governante é culpado. Forças Armadas é um outro componente, um outro encobridor. Segundo a Flávia, ali o centro de comunicação, quando eles se comunicaram, eles deviam a palavra para o pai, eu ia voltar para o limão na tchada, botar de olho, agora eu vou para um filho de coitado lá, o catá-tico, o catá-tico, nem para a família hoje. Em novembro, o autor Confesso dos Crimes foi condenado a incúmulo jurídico a 35 anos de cadeia, pena máxima no sistema judicial cabo-verdiano. O jovem foi ainda condenado a uma pena acessória da expulsão das Forças Armadas cabo-verdianas e ao pagamento de uma indemnização de 11 milhões de escudos aos familiares das vítimas.